Juliana Rosa com a gente para falar sobre a inflação nos Estados Unidos, que subiu um pouquinho, pelo menos mais do que o esperado, e pode mexer com a gente por aqui, Juliana, boa tarde para você. Pois é, está reverberando só hoje, a gente está com delay, ontem já foi um dia muito ruim nas bolsas internacionais, bom dia Fábio, já boa tarde para a Débora, para o nosso ouvinte. Subiu um pouco a inflação dos Estados Unidos, que é a inflação oficial deles, o CPI, que é como o nosso IPCA, e o número de janeiro, de fato, quando a gente olha, a previsão era 0,2% e veio 0,3%, nem parece muita coisa, quando a gente olha também em dezembro, como é que estava o ano todo, em janeiro, pegando os 12 meses, a inflação também, ela vai desacelerando, ela vai perdendo força, estava em 3,3% no final de dezembro, no período de 12 meses, janeiro caiu para 3,1%. Bom, a questão é que, por dentro aqui desses dados, a mesma coisa que aconteceu com a gente até na última divulgação do IPCA, às vezes mais importante do que o número em si, é a composição dele. E dentro da composição, o que os bancos centrais olham muito são os chamados núcleos da inflação, que é quando você tira elementos que foram os mais, que tiveram um destaque muito forte, subiram demais, às vezes, às vezes você tem uma disparada de um item só, e quando você retira ele e vê o restante, isso tira um pouco da contaminação, que às vezes um item só tem dentro do resultado geral. Mas quando você tira esse item que subiu mais e o resto todo continua muito alto, aí começa uma preocupação maior. E principalmente porque é interessante a gente notar que, obviamente, as economias aqui no Brasil e nos Estados Unidos são diferentes, mas está acontecendo um comportamento semelhante. Na inflação dos Estados Unidos, assim como a nossa, a parte de inflação de serviços está demorando muito a ceder e voltou a acelerar. A parte de aluguéis, restaurantes, salão de beleza, e isso tem a ver, principalmente, com o mercado de trabalho. Não se imaginava que o mercado de trabalho fosse ter um desempenho tão bom, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. A gente, mesmo aquele juro tão alto no passado, fechamos o desemprego em 7,9%, quando a média de desemprego no Brasil é 10, 11%. E nos Estados Unidos aconteceu algo similar. A taxa de desemprego nos Estados Unidos chegou, no final do ano passado, a 3,7%. É pleno emprego. Quem queria emprego, tinha emprego. A média histórica dos Estados Unidos é 5,7%, 6%. Então, foi ali quase a metade o desemprego nos Estados Unidos. Então, teve alguma coisa que segurou os salários e está levando a uma demora maior dessa inflação de serviços. E essa história toda, enfim, preocupa, obviamente, no nosso caso, que tem particularidades. A gente tem, não só o mercado de trabalho, mas, diferente dos Estados Unidos, a gente tem um problema a mais, que é a indexação. Aqui no Brasil, a gente tem uma economia que é muito indexada. Então, os aluguéis, eles são, na hora do reajuste, são baseados na inflação do ano anterior. A gente vai carregando na inflação alta e demora mais a ir para patamares menores. Nos Estados Unidos, não tem isso. Por isso, até que se imagina que agora, esse ano com a economia americana crescendo bem menos do ano passado, essa inflação de serviços também possa ceder rapidamente. Isso vai ser importante para a gente, porque quanto mais rápido os Estados Unidos tiverem esse alívio inflacionário, eles vão começar a cortar juros. E isso vai ajudar a gente aqui no Brasil, porque quanto menor o juro nos Estados Unidos, menor vai ser o dólar. O dólar mais baixo ajuda a nossa inflação. E também há uma preocupação dos Estados Unidos demorarem muito a cortar juros. Está com juros já em torno de 5,5% nos Estados Unidos. A gente está caminhando esse ano para 9%, quem sabe 8%. Então, quando chega muito perto o juros dos Estados Unidos e um juros de um país emergente como o nosso, também tem o risco da gente perder a atratividade de investimentos, sair investimentos do Brasil para ir para fora. E isso também desvaloriza a nossa moeda, ou seja, provoca alta de dólar, dificulta a queda da inflação. Então, por isso que a gente está com um olho aqui na nossa inflação e com outro olho na inflação americana. Não mudou aí o cenário, pelo menos as repercussões ainda seguem favoráveis de espaço para corte de juros. Mas agora, se envia um outro dado nos Estados Unidos, em fevereiro, mostrando que continua acelerando a inflação de serviços, pode ser que o corte de juros nos Estados Unidos só chegue no segundo semestre. Chegou a se falar em março, depois falou maio, agora o pessoal já está falando maio ou junho. Então, quanto mais demora cair o juro por lá, mais começa a atrapalhar a nossa queda de juros aqui no Brasil, que é o motor principal esse ano para reduzir o custo do crédito e levantar o PIB. Então, por isso que a gente está ali olhando passo a passo dessa inflação nos Estados Unidos, mas ainda com uma expectativa favorável. Vamos torcer para que continue nessa expectativa de queda de inflação por lá e aqui também. Muito bem, Juliana Rosa, trazendo os números da economia do Brasil e também dos Estados Unidos, né? Inflação veio mais alta lá um pouquinho e mexe com a vida da gente aqui no Brasil. Ju, amanhã tem mais números, né? Boa tarde para você, valeu!